Eu Venho Cortando Estradas Eu Tenho No Meu Cabelo A Geada Branquinha Que Cai Na Relva De Manhãzinha Bem No Começo Da Primavera Eu Tenho No Meu Cabelo A Geada Branquinha Que Cai Na Relva De Manhãzinha Bem No Começo Da Primavera Uê, 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 u Eu sou o clarão da lua na cachoeira Eu sou a terra tombada, sou a semente Sou a certeza do sol nascente Eu sou o filho da natureza Eu sou a terra tombada, sou a semente Sou a certeza do sol nascente Eu sou o filho da natureza Eu sou a chuva caindo na tarde mansa Desse ser tão sofrido, sou a esperança Eu sou o café sal florido, sou boia fria Que não tem hora e não tem dia Na tempestade sou a bonança Eu sou o café sal florido, sou boia fria Que não tem hora e não tem dia Na tempestade sou a bonança Eu sou a terra Eu sou o amor Eu sou o satisfaz Eu sou a terra Eu sou o ether Eu sou a terra Eu sou o premático Eu sou oベar Eu sou o melhor Obrigado.